Leandro, eu gostaria de fazer o marketing digital da minha empresa. É essencial, porque não adianta você fazer somente a loja virtual. Fazer a loja virtual e não fazer o marketing digital é como comprar uma panela e não contratar o cozinheiro. Loja virtual sozinha não vende nada. Então é o marketing digital que vai impulsionar a sua loja para o seu público-alvo. Esse serviço é um serviço prestado pelo clube de negócios apenas para os associados. Então se você gostaria de fazer o marketing digital da sua empresa, a primeira coisa que você precisa fazer é se associar ao clube de negócio. Só pode ser associado do clube de negócio pessoa jurídica. Não aceitamos pessoa física. Se você ainda não tem sua empresa, podemos legalizar uma para você. Também tudo aqui pelo site. Então você que já tem a sua empresa, você vai precisar se associar. E ao se associar, você ganha um ano de contabilidade grátis para a sua empresa. A partir daí, nós podemos preparar todo o plano de marketing digital da sua empresa. E além disso, você também pode receber gratuitamente um curso online de marketing digital para que você possa impulsionar as suas vendas na internet. Isso eu só faço para quem é associado do clube de negócio. Tá bom? Você, para contratar esse serviço, você primeiro faz um pré-cadastro aqui no site. Efetua o pagamento também aqui no site. A partir daí, a nossa área técnica vai entrar em contato com você, ligar para você, para nós entendermos melhor sobre o seu público-alvo, o que você vende e traçar com você o plano e as estratégias para fazer o marketing digital da sua empresa. Saber com relação ao seu orçamento de impulsionamentos. Porque uma coisa é você contratar alguém para fazer o seu marketing digital. Outra coisa é o orçamento de divulgação. São coisas absolutamente distintas. Quando você paga alguém para fazer o seu marketing digital, não está incluso nesse valor o valor das propagandas no Google Ads, não está incluso nesse valor os impulsionamentos no Instagram, nas redes sociais. Então, são valores distintos. Uma coisa é esse valor que você paga aqui no site, que é para alguém fazer para você os impulsionamentos na internet. Outra coisa é o valor que você vai investir no marketing da sua empresa e nos impulsionamentos. Então, tudo isso é feito aqui diretamente pela internet. Não temos atendimento presencial. A nossa empresa é 100% online. Eu agradeço a sua confiança e até o nosso próximo encontro. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri